P3 na voz Qual é o problema dessa louca quando me vem quer falar de amor? Fiquei, não me apeguei, cê sabe que eu não prometi mais Tá resolvido, com o coração machuca maldade Seu ouvido, um jeito pra resolver, favor Comigo, mas resolvido em tudo mais Fiquei, não me apeguei, o teu perigo Que bom que eu não ligo, não tô com tempo, mas pra vá dias Já que cê quer um tempo, baby eu passei na Rolex E te trouxe um relógio, minha preferida eu não vejo há dias Ela me manda mensagem, apaga, me diz baby isso é amor ou ódio Rap ela joga boom, agora me fala de quem é cú Qual é o problema dessa louca quando me vem quer falar de amor? Fiquei, não me apeguei, cê sabe que eu não ligo pra nada Resolvido, com o coração machuca maldade No seu ouvido, um jeito pra resolver, favor Comigo, mas resolvido em tudo mais Fiquei, não me apeguei, cê sabe que eu não ligo pra nada Amor claro, mal resolvido Foi só deixar um colar, jogado e seu plano tá pronto Me diz pra que, sofrer, pagaria teu movimento por você Então me diz pra que, então me diz por que Se quiser prova, eu juro que eu te entendo Não sou o mesmo de ontem E se escolher ficar, isso eu te mostro Sempre tem, alguém esperando que eu fale com você Só pra tentar tirar você de mim E os invejosos o que vem, vai ver nós gerando o game Compre um shopping abaixo de creme Vem esse ano nós ganhando o grêmio Dinheiro não é tudo pra mim Quero você até o fim do mundo Sem dúvida daria um filme Eu cometeria um crime, só pra te ver se não lhe dá Resolvido, com coração a falar maldade Ouvido, com jeito pra recompensar Rolar comigo Mas resolvido em tudo mais Fiquei, não me apeguei, cê sabe que eu não ligo pra nada Resolvido, com coração a falar maldade Ouvido, com jeito pra recompensar Rolar comigo Que bom que eu não ligo pra nada